Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bem gente, o vídeo de hoje vai ser dedicado a aquelas pessoas que estão iniciando na arte da marcenaria. Hoje eu vou mostrar como fazer um gabarito de 90 graus. Eu estou aqui com as peças já cortadas, estou reaproveitando sobras de MDF e MDP para a confecção desse gabarito. Então as peças já estão aqui cortadas, eu vou passar as medidas delas para vocês. Vou mostrar como foi que eu fiz esse corte aqui de 45 graus. A peça eu cortei assim, 15 por 15 e depois cortei ela ao meio, ok? Para formar esse ângulo de 45 graus. Então eu vou mostrar para vocês agora em detalhe como foi que eu fiz esse corte e as peças que eu usei para ajustar esse ângulo para quando eu passar na serra sair certinho, tá bom? Bom gente, agora eu vou mostrar as medidas das peças que eu cortei aqui. Essa aqui é a base do gabarito, ela tem 35 nessa posição e 49 nessa outra. Aqui eu tenho essas duas peças aqui, que ela tem 22 ou 49 também, ok? Elas vão ficar desse jeito aqui, nessa maneira aqui, elas vão ficar formando aqui o ângulo de 90 graus. Essa peça aqui de 45, ela vai ficar nessa posição e essa parte de cá que eu estou segurando, ela vai ficar desse jeito aqui. A montagem dela vai ser dessa maneira aqui. Eu vou mostrar agora para vocês como foi que eu fiz o corte de 45 graus nessas quatro peças aqui. Eu só vou retirar essas peças daqui e já volto para mostrar como foi que eu fiz. Voltei pessoal. Bom, eu estou com uma peça aqui que nos quatro lados ela tem 15 centímetros. Então para me dar esse corte aqui no meio, eu usei esse gabarito aqui, um gabarito em 45 graus em acrílico. Encostei a sua face aqui no paralelo desse gabarito aqui e posicionei a ponta aqui do quadrado, vamos chamar assim, para cá, para o meio desse corte que eu tenho aqui e alinhei também aqui. Mas isso ainda não está ajustável. Então o que acontece? Eu tenho que trazer aqui, só vai estar ajustado para o corte de 45 graus quando eu trazer toda essa parte da madeira para cá. Quando ela topar aqui no gabarito de 45 graus, eu verificar que essa ponta aqui está alinhada com a vide aqui do disco, ela está pronta para o corte exato. Então eu conferi isso antes e depois eu coloquei dois parafusos aqui para quando eu empurrar esse gabarito, ela não soltar aqui e o corte sair errado. Então foi assim que funcionou, beleza? Eu dei meu jeito para que esse corte de 45 graus saísse perfeito. Agora pessoal, nessa etapa eu vou dar o último corte das duas peças que faltavam. Eu dei esse corte aqui em 45 e agora só falta essa aqui para em seguida a gente montar junto esse gabarito. Eu dei esse corte aqui. Bom pessoal, nessa etapa da montagem eu tive que colar essas duas, essas quatro peças aqui, não deu para eu mostrar para vocês porque o vizinho passou a ouvir o som dele um pouquinho alto. Então ia atrapalhar na gravação do vídeo e na explicação também. Então eu adiantei já essa parte e vi também que era necessário mais quatro pecinhas dessa aqui, com corte de 45 graus. Porque como essa dimensão aqui ela é longa, então eu pensei em fazer mais duas como eu fiz para colocar aqui, no meio dessa dimensão aqui, ok? Onde vai passar aqui o Bispo de Serra. Mas antes eu quero mandar um forte abraço para Vitam Arte, Hélder Sandin, Cláudio Pintô aqui de Camaragibe, próximo da cidade de Recife, Mauro, Rádio Cadu e Helena Cristina. Tá bom? Então um forte abraço a todos os inscritos, aqueles que vêm acompanhando o canal, como Hélder Sandin, está sempre acompanhando o canal aqui, Maçanaria e Artesanatos, porque não outros conteúdos. E também no Instagram e agora no Facebook, beleza? Beleza? Parafusada, eu fiz um rasgo aqui na tupia, ó, fiz um rasgo na tupia, até aqui, para usar esse batedorzinho aqui, ó, que vai ficar aqui, junto com o parafuso francês. Então ele vai correr dessa maneira aqui, ó, daqui para lá, ó, tá vendo? Então eu posso controlar esse movimento aqui, ó, vou dar só um exemplo com esse cubo aqui, ó. Então eu posso botar o cubo aqui, ó, tipo aqui assim, travar aqui por baixo e cortar sempre nessa medida, beleza? Bom pessoal, para essa demonstração eu vou usar esse cubo aqui. cubo de madeira aqui e vou fazer quatro cortes na quina dele, beleza? Então a gente vai ver na prática se o gabarito ficou bacana. Olha gente, eu também resolvi usar essa sobra de moldura que eu tenho aqui para essa apresentação. E aí pessoal, como vocês puderem acompanhar agora há pouco o corte no gabarito, tanto da moldura quanto desse cubo que está aqui, a função desse corte é para ser usado uma lâmina dessa de madeira com cola e colocada aqui dentro, ó. Esse pedacinho aqui de madeira com cola, ela vai substituir o parafuso, o prego, a carvilha e também os grampos que são colocados aqui no caso da moldura. Então após a secagem dessa lâmina de madeira com cola, você vai vir com a serrinha aqui e cortar e dar o acabamento na lixadeira. A mesma coisa se repete aqui, ó. Nessa peça aqui, nesse cubo, onde eu fiz o corte nos quatro lados, você vai colocar essas lâminazinhas com cola na peça e esperar a secagem e fazer o mesmo processo, né? Serrar aqui e depois passar na lixadeira. O bacana desse corte é que você pode usar uma lâminazinha dessa aqui, ó, na cor marrom ou com outras cores e colocar aqui dentro com cola, como eu falei agora há pouco. Após isso, você vai lixar e quando você der o acabamento aqui, ó, na lixa, essa cor aqui, ela vai ficar nessa extremidade aqui e nessa outra aqui, ó. Fazendo com que a peça fique mais bonita, né? E mais apresentável para o que você determinou a fazer, beleza? É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso projeto de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui seu like, faça seu comentário. Se inscrevam no canal, façam o convite e compartilhem também esse conteúdo com outros colegas que estão iniciando nesse ofício da marcenaria. Um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos. Um forte abraço a todos e nos vemos.